Você já sabe o que você vai falar? Eu vou perguntar pra você aí em alguma hora o que você achou do vídeo. Uhum. Eu vou responder que foi legal. Olá, Batmaníacos, eu sou o Cauê Cassorla. Olá, Batmaníacos, eu sou o Theo Cassorla. E hoje o vídeo é pra falar do trailer da Liga dos Super Pets que saiu hoje. E aí eu trouxe um convidado especial aqui junto comigo. Pra gente poder falar do trailer. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal e... Ative o sininho. É isso aí, pra você ser notificado sempre que eu postar alguma coisa por aqui. A gente é uma boa dupla, não é? É. E um esquece, o outro não esquece. É. Hoje saiu o trailer completo da Liga dos Super Pets, essa nova animação da DC que vai sair aí. Né? Uma animação que é focada no cripto. E tem uma curiosidade que eu nunca tinha pensado, né? Assim. E foi uma coisa que o Theo me perguntou hoje que eu não... Eu fiquei meio assim de responder que eu realmente não sabia o porquê. O que foi que você me perguntou? Por que que o nome do cachorro é Krypton? Que essa é a fraqueza do Superman. Sim. Pois é. Acho que, assim, é cripto, obviamente, porque o nome do planeta dele era Krypton. Então, faz um pouco de sentido. É verdade. Mas se você for ver, tem muita gente que gosta de cachorro, não é? É verdade. Eu gosto de graça. E morre de medo de cachorro. É. Então, e aí, assim, o que eu acabei interpretando de uma outra forma agora, a partir desse comentário do Theo, que é o seguinte, tem muita gente que gosta de cachorro, e isso pode ser a fraqueza de muita gente também, não é? Então, nada mais justo do nome do cachorro, que é um melhor amigo do homem, que dizem por aí, não é o melhor amigo do Theo, mas é o melhor amigo do homem, né? Então, pode ser que seja a fraqueza do Superman, também pode ser o lance dele ter um cachorro de estimação. Então, acho que essa explicação ficou bem legal. O que você acha? Eu acho bem legal. Aí, ele tinha que chamar Lois. Coitado, não. Não é Lois que é a fraqueza do Superman. Bom, a sinopse oficial desse filme é que, assim, a Liga da Justiça, ela foi sequestrada pelo Lex em algum momento ali, e aí o Cripto vai ter que reunir uma equipe de Super Pets pra poder ajudar ele a resgatar a Liga da Justiça. No trailer, mostra alguns integrantes da Liga, não sei se vai ter mais, né? Ali mostra o Batman, o Superman. O Ciborgue cabeludo, né? Que eu nunca tinha visto. Eu também não. Foi legal, né? Uhum. E a Lanterna Verde, Jéssica Cruz, que eu também achei bem legal de ser uma mulher Lanterna Verde. Então, aí, pra variar o pé, é o que é que apareça o Flash, não é? É. O filme vai abordar um pouco essa questão do Cripto ser um super poderoso, né? Um animal super poderoso. E o trato dele com os outros animais. Inclusive, tem uma cena engraçada ali dele com outro cachorro falando que tinha mordido um funcionário do FedEx e tal. E ele tentando arrumar uma coisa super poderosa e não tinha nada a ver. E, pelo que mostrou no trailer, os outros animais que aparecem no filme, eles vão ganhar os poderes graças a uma Kriptonita laranja que vai aparecer ali em algum momento. Assim, esses animais que aparecem lá, alguns deles têm algumas contrapartidas nos quadrinhos. principalmente ali o cachorro, aquele cachorro lá que fala que é o mais poderoso de todos, né? Que fica meio super forte. Que ele vai ser o Ace, que nos quadrinhos é o Baticão, que é o cachorro do Batman. Esse aí vai ser o meu favorito, sim ou não? Sim. Tem uma tartaruga, ali também que eles até chamam de tartaruga relâmpago, que essa tartaruga também tem nos quadrinhos. E ela é uma tartaruga que foi adotada meio pelo Flash. Então, uma tartaruga pelo Flash. Então, vai ser engraçado de vez daí, e eu também não preciso nem falar qual animal vai ser o favorito do Theo aqui. É, que vai ser a tartaruga. Além disso, tem mais dois, que é o Sheep, que é aquele esquilo, que assim, nos quadrinhos existe um esquilo, Lanterna Verde, né? Mas ele não é da Terra e tudo mais, mas muito provavelmente esse vai ser o animal da Lanterna Verde de Jéssica Cruz. E, além deles, a última é uma porquinha, que no IMDB está acreditada só como PB, que dizem, pelo que está tudo mostrando, vai ser vinculada com a Mulher Maravilha. Eu não lembro de ter visto nada em relação à Mulher Maravilha ter um porco de estimação. A única coisa que eu realmente vi que tem alguma coisa de porco com a Mulher Maravilha é num episódio da Liga da Justiça, onde ela é transformada numa porca. Mas aí eu não sei se vai ter alguma ligação em relação a isso daí. Eu acho que não, né? Porque são animais no filme, mas ia ser muito legal se a porquinha tivesse as braceletes da Mulher Maravilha. Isso aí ia ficar bem legal. Já amei. Hum, já sei qual vai ser o meu animal favorito. Na dublagem brasileira, o Superman, mais uma vez, vai ser o nosso queridíssimo Guilherme Briggs. Já o Cripto vai ser dublado pelo Marcelo Garcia, o que é legal pra caramba, porque já era ele que dublava o Cripto no desenho próprio do Cripto, que foi lançado há alguns anos atrás. Inclusive tem uma piada muito boa ali do Briggs, que até tem no original também, falando que na hora que ele passa a roupa, que ele fala que ele deveria ser o Homem de Ferro, não o Homem de Aço. Passar essa camisa, devia me chamar de Homem de Ferro. Não. Então isso daí foi legal. Eu acho legal esse lance das animações, deles brincarem entre as editoras. No desenho do... Desenho não. No desenho do Jovens Titãs, no filme, aparece até o Stan Lee. Então acho que no desenho eles têm um pouco mais de liberdade pra poder fazer isso do que nos filmes é um pouco mais difícil. Apesar de que agora no filme recente da Marvel, né, nos Eternos, eles fizeram uma piadinha ali com o Superman e tudo mais, então eu acho legal essa interação entre as editoras. Eu gostei bastante do trailer, assim, as animações da DCs geralmente são muito boas, então casando a animação da DC que é boa com o bicho de estimação, eu acho que a receita é perfeita, acho que vai ficar muito legal. E você, o que você achou? Eu achei legal. Hum, que legal. Eu achei legal todo o trailer. Né? Qual a sua parte favorita? Aqui tem aquela tartaruga super rápida. Por que que eu não me surpreendo? É tartaruga de quem mesmo? Do Flash! Então é isso aí, o Liga dos Superpets tem previsão de estreia pro dia 19 de maio do ano que vem. Então o ano que vem vai ser ano recheado pra fã da DC, que tem The Batman, tem Liga dos Superpets, tem o filme do Flash, tem o Adão Negro, tem um monte de coisa. Então vai ser coisa da DC aí pra ninguém reclamar. Só lembrando que se você ainda não curtiu o vídeo, já curte, se inscreve no canal. E aqui o sininho. Bom, então é isso. Até o próximo Bate Vídeo, nesse mesmo Bate Canal. E assim, só ficou faltando um animal pro ciborgue que aparece no trailer, né? Será que vamos ter mais alguma coisa? Não, tem que saber. Até a próxima. Tchau, dá tchau. E um abraço. Tchau. Tchau.